Boa tarde galera, então passando aqui para dar uma alerta sobre inscrições, novas inscrições Tipo assim, eu me inscrevo no seu canal e no mesmo dia você retribui O Youtube pode considerar isso uma troca de inscrições E como ele quer que todos os canais do Amigos se ferrem Ele vai retirar a inscrição da pessoa que se inscreveu, que retribuiu, melhor dizendo Então, se eu me inscrever no seu canal hoje, retribua somente amanhã Aí ficará, vai ser validada a inscrição, entendeu Fica o alerta aí galera Vamos crescer e impedir que o Youtube ferre com a gente Má, má, oi, seríamos todos poderosos Ai, ii, ii, boa tarde do Silvio Santo Ei companheiro, falou aí galera, entendeu Mas pra lá...